O sobrinho joga pra cá, jogadinha do Paqueta Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo O Vitória joga na Copa do Brasil nesta quarta-feira em Nova Iguaçu Às três e meia da tarde, ao horário do jogo hein Três e meia da tarde, será que vai estar um sol quente? Meu Deus E Vitória em Frente Nova Iguaçu, fora de casa, é um jogo bem difícil mesmo, bem difícil Mas é aquele jogo que pode ganhar e quem sabe dá uma motivação a mais aí Nesses jogadores que está precisando A situação é difícil, mas é um jogo muito importante pela Copa do Brasil E vale muito dinheiro também Vou trazer a escalação relacionados também, todos os detalhes da partida Mas antes eu peço que você deixe o seu like, deixa o like mesmo, beleza? Beleza? Compartilha e comenta muito aí embaixo, que é muito importante E se puder, se torne membro do canal a partir de 1,99 Você vai ajudar o canal bastante mesmo Além que vai poder participar de lives e vídeos aqui no canal Beleza? Quem quiser falar comigo, meu Instagram está na descrição, me chama lá Então, bora para o vídeo Os atacantes Nicolás Dibre e Alisson Santos não foram relacionados para a partida decisiva na Copa do Brasil Além deles, nomes que são relacionados com frequência Como Rodrigo Andrade, Bicalho, João Lessa, Juan Nascimento, Charles e Vanderson também ficam em Salvador A provável escalação, segundo o Guma Guedes Se inscreva lá no canal do Guma Guedes Lucas Arcanjo no gol, nossa ele vai morrer abraçado com o Lucas Arcanjo O Léo Condé Na zaga, Dunkley e Camutanga Na lateral direita, Zeca Na esquerda, Lazzarone Primeiro volante, Léo Gomes No meio de campo, Eduardo e Diego Torres E no ataque, Thiago Lopes, Osvaldo e Léo Gamalho Então, esse é o time do Vitória Para enfrentar o Novo Iguaçu pela Copa do Brasil Os outros relacionados para a partida é Dalton, João Lucas, Raelan, Marco Antônio, João Vito, Gegê, Rafinha, Trelles e Wellington Ney Então, esse é o time do Vitória e os relacionados também, beleza? Amanhã eu vou trazer um vídeo falando onde vai passar o jogo Deixa o like, compartilha, se inscreva e comenta muito, comenta muito Tô confiante, eu acho que o Vitória vai passar Vai ser uma virada de chave porque é questão de honra Tem que passar e espantar esse nhaca, essa zica pra lá Forte abraço e vamos, Leão!